Nunca mais te deixarei, nunca mais, nunca mais te deixarei Nunca mais, nunca mais esquecerei os dias que sofri Quantas noites eu chorei, chorei por ti Nunca mais te deixarei, nunca mais, nunca mais te deixarei Nunca mais, nunca mais esquecerei os dias que sofri Quantas noites eu chorei, chorei por ti Nunca mais te deixarei, nunca mais Serviu-me como lição, vez que te abandonei Ninguém sabe o que sofri, nem sabe o que passei Ninguém sabe o que sofri, ninguém sabe o que chorei Ninguém sabe o que passei, até que voltei Oh, 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 até que voltei Oh, 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 até que voltei Obrigado.